Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 15 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Não se deixe levar por aparências ou impulsos emocionais. O amor não é mais um sonho para você e se torna algo que você experimenta. Esta sexta-feira terá lugar no meio de um tom excitante e o imprevisível torna-se a tônica do dia. Felizmente, não há dificuldades de trabalho, embora você possa se sentir um pouco inseguro em sua empresa devido a certos rumores de demissões ou falências ao seu redor. Não deixe que essas influências afetem seu humor, muitas oportunidades estão esperando por você. Cuidado para não querer ter muita informação. O cérebro tem uma capacidade limitada de tratar e assimilar o que lidamos. Você não quer dançar mais rápido que a música. Você sente que tem que pegar o tempo perdido, mas assim você só vai se cansar e não vai assimilar nada. Tenha paciência e faça as coisas aos poucos. Você será mais eficaz desta forma. Nesta sexta-feira, você poderá aproveitar a vida ao máximo, não dê muita importância aos detalhes, quando a substância das coisas é saudável. Você entenderá mais facilmente as situações complexas que o cercam. O ambiente é sereno e você também. Você tem a vontade de pensar e ver positivo quando as coisas não saem do jeito que você quer ou quando você tem problemas. Podemos dizer que é a sua grande força. O céu o encoraja a viver serenamente e a cercar-se daqueles que você ama. Agora é o momento perfeito para mostrar seu carinho em um ambiente familiar ou amigável. É melhor saborear os prazeres da vida em boa companhia. Embora possa ser tentador, tome cuidado para não voltar aos velhos comportamentos ou padrões que você conseguiu abalar hoje, queridos peixes, enquanto a lua de Libra entra em uma série de aspectos ásperos no céu. Esse clima cósmico pode fazer com que você adote hábitos prejudiciais que antes lhe trouxeram conforto, embora você provavelmente ache esses rituais sagrados e não tão satisfatórios quanto antes. Felizmente, você terá a chance de encontrar seu centro mais uma vez à medida que a noite chega e luna encontra um pouco de paz no céu. Use esse tempo para tomar um banho de limpeza ou limpar seu espaço para expulsar qualquer funk que possa ter encontrado você no início do dia. As energias do dia favorecem mais a inspiração e a imaginação do que a atenção aos detalhes, queridos peixes. Como resultado, pode ser melhor manter suas opções em aberto e experimentar diferentes ideias e abordagens antes de decidir algo definitivo. Com os aspectos desafiadores menores de Mercúrio para Netuno e Júpiter, nossos sonhos ou ideais colorem fortemente nossas percepções. Você pode querer esperar decisões relacionadas a dinheiro ou posses, se possível. Por outro lado, se as decisões forem muito rápidas, pode ser que você não tenha considerado todos os ângulos. Há uma tendência de as pessoas ao seu redor tirarem muito proveito das situações, então tente levar o seu tempo para digerir tudo o que você aprender hoje. Você pode sentir naturalmente que pressionar por respostas e compromissos é imprudente por enquanto. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aos poucos você vai se recuperando economicamente desses altos e baixos que aconteceram com você nos últimos dias. Apesar de algo demorar a chegar, tenha certeza de que em breve chegará às suas mãos. Hoje você está no clima de romance. Ao andar pela rua, você encontrará olhares furtivos com pessoas que você acha atraentes. Romances e filmes apaixonados vão atraí-lo mais do que o normal. Você pode acabar vendo vitrines com roupas românticas. Esta é a noite ideal para passar a sós com aquela pessoa em especial. Prepare-se, vá a um spa, você deve estar no seu melhor. Nos próximos dias, você terá a oportunidade de realizar esse sonho enterrado. Aquele que você pensou ser impossível, mas com o qual você se importa tanto. Seria uma pena perder essa chance. E por uma boa razão, raramente ocorre mais de uma vez na vida. Reaja, pegue para não se arrepender depois. Seu signo lhe dará toda a força que você precisa. Vá agora para o seu fogão, invente a mais bela receita de felicidade. Números da sorte. Seus números da sorte para 15 de abril são 37, 34, 27, 44, 25, 9. Amor diário. Devido a certas influências cósmicas em seu ambiente, você pode agir de maneira um tanto desordenada ou confusa em assuntos sentimentais, complicando sua vida desnecessariamente. Não dê crédito a uma fofoca associada a alguém importante para você. Seja guiado por seus sentimentos e tudo será esclarecido no devido tempo. Atenção, perigo em frente. Aviso de tempestade em seu relacionamento. De fato, alguns mal-entendidos mancham sua vida diária. No entanto, no céu do seu coração, Plutão o ajudará. Ele se encarregará de separar as nuvens problemáticas em favor das clareiras, verdadeiros sinais de calmaria. Então, por que não dar o pontapé inicial e fugir para sua cabana no meio da floresta? Ela viu o nascimento do seu amor. Ela inevitavelmente saberá como reacender a chama entre vocês. Agora você pode ser pego em emoções intensas. Hoje você pode ser um pouco sensível, então seja gentil consigo mesmo. Tente não sair com pessoas cansativas e tóxicas e certifique-se de que seus familiares lhe deem um pouco de privacidade. Você vai querer ter um pouco de tempo para meditar e ficar calmo. Não deixe que a energia caótica do dia o desanime. Pense mais positivamente. No trabalho. A empatia pisciana fará com que você ganhe muitos amigos onde estiver empregado. Sua simpatia o ajudará a se sentir muito melhor se nos últimos dias você teve algum tipo de experiência de trabalho ruim. Com sua atitude, resolverá tudo. Esperança e entusiasmo no programa diário. Você precisa equilibrar sua vida material com novos projetos. Faça-se entender por pessoas próximas a você, suas ideias pessoais sobre suas finanças atuais e você seguirá na direção certa. Você tem a opção de mudar de emprego ou iniciar uma atividade que permitirá aumentar significativamente sua renda no futuro. Você recebe a recompensa material por seus esforços e sua tenacidade. Projetos importantes, sejam de trabalho ou pessoais, devem ser concluídos hoje para cumprir a data ou promessa acordada. Isso exigirá muito esforço de sua parte, tanto mental quanto fisicamente, o que pode ser bastante estressante para você. No entanto, você receberá ajuda. Você deve se lembrar de controlar seu tempo. Se você trabalha cansado, pode não gostar dos resultados. Saúde. Há uma vibração cósmica que acentua as qualidades benéficas do seu signo, essencial neste ciclo para ajudá-lo a fortalecer sua saúde. Fisicamente, você se sente em ótima forma e mostra maior resistência às agressões externas. Por que não tentar uma sessão de Vutal para manter esse vigor? Essa disciplina na fronteira entre meditação, dança e tai chi busca justamente despertar a energia que está adormecida em nós. Também é uma prática ideal se você tiver problemas leves nas costas. De fato, o Vutal relaxa os músculos e alonga suavemente as articulações graças aos movimentos ondulatórios da coluna. Hoje você vai sentir vontade de sair e fazer alguma coisa. E por que não? Não será difícil telefonar para alguns amigos e marcar um encontro à noite. Ou talvez você possa verificar a página de eventos do seu jornal local para ver se haverá uma reunião ou conferência de que você gosta. Ou um site que você está interessado em visitar. Se assim for, vá hoje e veja por si mesmo. Aproveite seu dia. Família e amigos. Nesta zona, o dia promete ser delicioso para os nativos do signo. Você domina perfeitamente a arte da confiança e suas habilidades de escuta são tão afiadas quanto uma espada. Você tem a chave para uma comunicação bem-sucedida, então espere que alguém venha e peça sua atenção, ajuda ou algum conselho. Alguns nativos também podem ser ouvido escolhido para o anúncio de notícias muito boas. Uma exclusividade que vai deixar você muito orgulhoso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.